Mauro Cid vai ser solto mais uma vez. Pois é, depois de literalmente desmaiar ao ser preso novamente, o ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro voltou à liberdade. Olha aí, quem esperava por essa? Plot twist. A gente vai ver isso aqui no Plantão do Meteoro. É, o roteirista do Brasil, ele não para, ele não para. Quando você acha que acabou, ele vem e dá um plot twist aí pra próxima temporada. Deixa eu chamar a Sofia Alabanca na tela, Sofia. Porque essa informação saiu no meio da tarde da sexta-feira e eu, particularmente, quero entender melhor por que o Mauro Cid foi solto. Pois é, na verdade, essa informação saiu aí no meio da tarde e ninguém entendeu muito bem, sabe, por que o Mauro Cid está sendo solto. O que a gente tem, a informação, é que ele foi liberado aí pelo Xandão e que o Xandão garantiu que não vai ser, não vai ter nenhum impacto na questão da delação, né, que chegou-se a falar aí que, ah, será que a delação cai, não cai? Aí ele falou, não, ó, a delação está valendo ainda. Lembrando, o Mauro Cid, ele já foi preso há um ano atrás, né, mais ou menos, por causa do cartão de vacinação, a caso lá da falsificação do cartão de vacinação, do Bolsonaro, da Laurinha, do próprio Mauro Cid, da esposa dele, etc. Como isso? Pegaram o celular dele, viram no celular dele que ele estava envolvido em praticamente todos os crimes do Bolsonaro, né, possíveis crimes, vamos manter a segurança jurídica, incluindo aí joias, golpe, etc. E disso saiu um acordo de delação premiada. Ele estava preso desde o dia 22 de março e será solto, de acordo aí com as informações que a gente tem na imprensa, ainda hoje. Vamos ver lá a Andréia Sadi, dando a novidade aí, foi a equipe dela que foi a primeira que pegou isso aí. Vou jogar lá no meu blog no G1, agradecendo a equipe craque do G1, o nosso repórter Arthur Stabli, que é o seguinte, o Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, está preso, ele voltou a ser preso, vocês se lembram aqui, quando do vazamento daqueles áudios, em março, ele foi chamado a depor novamente no Supremo e saiu do Supremo preso. E agora, a expectativa da defesa do Mauro Cid é de que ele seja liberado do batalhão onde ele está preso, ainda hoje, tá? Informação que foi passada para mim aqui pelo advogado dele, o doutor César Bittencourt, escreveu uma mensagem dizendo que ele vai sair, saiu a liberação do Cid, eu estou dizendo que é expectativa, mas ele está dizendo que saiu a liberação do Cid, ele sairá ao final da tarde e que foi um simples pedido de livramento condicional, e que ele sairá do batalhão. O Cid, como eu disse, vocês se lembram muito, a gente falou muito desse personagem, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, de uma forma, de uma coincidência, hoje faz um ano que o Cid foi preso pela primeira vez, a gente até estava comentando isso mais cedo na nossa reunião de pauta, mas depois ele foi solto porque ele fechou uma delação premiada, delação que foi homologada pelo Supremo, a gente conhece uma parte da delação, porque a partir dessa delação, a Polícia Federal realizou operações e mirando ali o núcleo da vacina, a fraude na vacina nos cartões da Covid, aquela história das joias sauditas, vocês se lembram também, e o roteiro do golpe. Até a Polícia Federal considera que da delação do Cid, pelo menos até agora, o que tem um conteúdo melhor é em relação a esse roteiro do golpe, como aquilo foi construído ao longo do final do governo Bolsonaro ali em 2022. Então você vê aí, isso foi às duas horas da tarde, mais ou menos, então você falava dessa expectativa de que o Mauro Cid seria solto no final da tarde, daí eu acabei de confirmar aqui, o Cid já foi solto, informação aqui do David Souza, do Metrópolis, foi solto às 18h23, ou seja, não faz meia hora atrás o Cid foi liberado de fato. O que a gente tem de informação a mais sobre isso? A gente sabe que ele foi solto em liberdade provisória, não está livre, leve e solto, muito pelo contrário, ele está ainda lidando com uma série de medidas cautelares, não pode sair da questão da comarca onde ele tem o domicílio dele, tem que se apresentar diante do juiz em 48 horas e depois disso todas as segundas-feiras, não pode sair do país, tem que entregar o passaporte, suspensão aí de porte de arma, preempilição de utilização de redes sociais, não pode se comunicar com outros investigados, com exceção da família, lembrando que a família dele também é investigada, a esposa é investigada no caso do cartão de vacina, o pai é investigado na questão das joias, então está ainda lidando com uma série de medidas cautelares, ele está longe de estar livre, é bom a gente dizer, ele não está mais encarcerado, mas está longe de estar livre. E a gente tem também a questão de da questão de como isso não vai afetar, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, toda a questão da delação premiada, a gente pode ir lá para a reportagem do G1, está aí a reportagem, Moraes manda soltar Mauro Cid e manter em acordo de deleação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Então, a gente tem aqui, segunda decisão do Moraes, após a divulgação dos áudios, a gente já vai lembrar que áudios são esses, ao ser novamente ouvido pela justiça, Cid confirmou o conteúdo da delação e disse que foram, e disse que as gravações em que criticava Moraes e a atuação da Polícia Federal foram um mero desabafo, por isso o ministro decidiu manter os termos da colaboração. Moraes afirma ainda que, apesar da gravidade da conduta de Cid, diante dos novos depoimentos e informações trazidos por ele às investigações após a publicação dos áudios, não estão mais presentes requisitos em sejadores da manutenção da prisão preventiva, afastando a necessidade da atual restrição da liberdade de ir e vir. De que áudios eles estão falando? Estão falando dos áudios que foram revelados aí pela revista Veja, que são áudios estranhíssimos, sabe? São áudios que seria do Cid conversando com alguém, mas se você coloca os áudios lado a lado, você vê que eles não parecem uma conversa natural, parece mais um texto que foi narrado, na qual o Cid faz aí esse que ele chamou de desabafo, colocando em dúvida toda a questão da delação premiada, dizendo que o que rolou na delação já estava tudo orquestrado aí pelo Alexandre de Moraes, que ele já está tudo certo, qual que vai ser o veredito, etc, etc. Então, basicamente, ele coloca em dúvida toda a delação premiada. Inclusive, muita gente chegou a considerar isso aí meio que uma espécie de sincericídio, porque era óbvio que com a liberação daquilo ali teria repercussões negativas para o próprio Mauro Cid. De fato, foi liberado esses áudios, foi feito aí, considerado isso como um descumprimento das medidas cautelares, e o Cid, que já estava solto, voltou à prisão, tendo até um desmaio no momento em que ele voltaria à prisão. Mas, como você vê, o Cid, ele voltou a conversar, aparentemente ele deu mais informações, é o que fica subentendido ali, e com isso voltou aí a liberdade provisória. Agora, você acredita, Sofia, que a qualidade dessas informações novas que podem ter sido entregues influenciou nessa soltura? Ou seja, não só a quantidade das informações, mas agora realmente o que ele entregou, o que de fato ele repassou na delação? Eu, sinceramente, não sei. A gente, na verdade, eu acho que seria até irresponsável da minha parte querer especular sobre isso, porque a verdade é que a gente não tem informações nem sobre a delação inicial. Ela não foi revelada publicamente. o que a gente tem é o que vai vazando aí pela imprensa. Muito menos sobre o que veio depois. O que eu tenho aí um pouco mais de segurança de dizer é que essas informações que o Cid passa, elas auxiliam aí nas investigações, mas a gente não pode achar que as investigações estão todas calcadas só sobre elas. Essas delações ajudam a guiar as investigações, mas todas as informações e é assim que deve funcionar uma delação premiada, todas essas informações elas têm que ser confirmadas por outras fontes, não são apenas as palavras do Mauro Cid. Isso é uma coisa que é importante dizer, porque quando vazaram esses áudios, teve muita gente dizendo ah, e ó, invalida toda a investigação. Não, não invalida como foi muito bem colocado por várias pessoas aí na imprensa. me vem à cabeça, por exemplo, a Dani Lima lá do Globo News, é a cereja do bolo, sabe? A delação premiada é a cereja do bolo. O bolo já está confeitado, assado, já tem... O celular do Mauro Cid, o celular do Mauro Cid, sozinho, já tem informações mais do que o suficiente. Realmente a delação aí é só para confirmar e para ajudar a trazer mais provas, etc. Entender cenários, né? Mas, enfim, a investigação, ela é completa por si só. Só repassando, então, o que a Sofia trouxe ali mais para o início. Então, quais são as medidas, né? Aí que o Mauro Cid precisa cumprir. Então, ele tem proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante uso de tornozeleira eletrônica, obrigação de apresentar-se perante o juiz no prazo de 48 horas e comparecimento semanal todas as segundas-feiras, proibição de ausentar-se do país com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no prazo de 5 dias, cancelamento de todos os passaportes emitidos, tornando-o sem efeito, suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como quaisquer certificados de registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro esportivo e caça. Também, proibição de utilização de redes sociais, importante isso, e proibição, isso é bem importante, proibição de comunicar-se com os demais investigados, com exceção de sua esposa, filha e pai. Então, tem essa série de coisas, então não é assim, ah, então o Mauricíde saiu, agora ele vai perambular por aí, vai poder conversar com o Bolsonaro, vai poder... Não, tem essa série de condições impostas para a soltura dele. Bom, é isso que temos por hoje, então esse sincericídio pode se tornar um Mauricídeo? Sim, era o que temos por hoje, vamos esperar aí, ver qual que vai ser o próximo capítulo da história de Mauro Cidio, que era uma pessoa que, eu sinceramente acho que, antes do Mauro Cidio, muita gente sequer sabia que existia essa coisa chamada ajudância de ordens, e o cara se tornou aí um dos... um personagem importantíssimo na política brasileira por meses a fio, né? Exatamente. Vamos para o Clube do Fim, Sofia? Bora lá. Sofia, eu vou te pedir para explicar para o pessoal aí o que é o nosso Clube do Fim. O Clube do Fim é o nosso grupo de apoiadores, né, sendo membro aqui no canal, você não apenas ajuda a gente a continuar trazendo notícias aqui para vocês, mas também vai ter acesso aí antecipado a alguns dos nossos vídeos, vai poder entrar no nosso grupo de Telegram exclusivo para apoiadores, que o pessoal fica lá conversando loucamente através dos áudios, e também recebe aí alguns videozinhos engraçadinhos, curiosos, interessantes, que a gente manda para lá de vez em quando. Boa. Sofia, como operar um trem com controle de Playstation 5, você sabe? Então, vamos ver. Parece que o pessoal da CPTM, a companhia de trens lá, metropolitana de São Paulo, deu um jeito. Vamos ver. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como operar o trem com controle remoto. Vamos lá? Hum. Para fechar a porta, do lado esquerdo, é o L1 mais quadrado. retrovisor, é o triângulo. Buzina, é a bolinha. X, é o limpador. E para tracionar o trem, eu vou liberar e vou tracionar o trem para frente. Para parar o trem, eu vou brecar. É isso aí, pessoal. Deixe seu like. O final me pegou desprevenido. Gente, isso obviamente foi uma brincadeira, né? Esse final eu achei ótimo. Aí os comentários aqui, né? Geralmente o que falta é acionar o botão de ar-condicionado e velocidade. Tá, agora vamos falar dos códigos de trapaça. O pessoal também já quer um Konami Code aqui, né? Se apertar o código bola-triângulo-x-triângulo-x-l1-select vira um Transformer. Muito bom. Boa. This is cinema by Martin Scorsese. Bom demais. É legal, legal. Boa. Gostei, gostei, Sofia. Obrigado pela sua participação, viu? Até mais. Maravilha. Olha aí, deixa o like, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo tudo o que você acha desse plot twist aí e do Mauro Cid. Um grande abraço. Até a próxima. Obrigado.